O fato interessante de trabalhar aqui nos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Norte, nos Estados Unidos, onde faz muito frio, é que no inverno não é simplesmente dar partida nas máquinas e começar a trabalhar. A gente tem que conectar um gerador, um gerador de energia, para fazer o pré-aquecimento das máquinas, antes de dar partida, em torno de uma ou duas horas. Após esse período, é só a partida que as máquinas funcionam normalmente. E é isso aí.